Salve, salve pra geral aí que acompanha o meu trabalho Pra quem não me conhece, meu nome é Jefferson Mais conhecido, claro, como GFMC Tenho 23 anos, tô no rap desde 2008 Comecei quando morava em São Paulo Morei 5 anos em São Paulo, aprendi muita coisa lá Hoje em dia eu escrevo, sou compositor Não batalho mais antes que perguntem Sou cantor, compositor e atualmente Apresentador da Batalha do Tanque Roda Cultural de São Lançado Morte o que é vida, então vê se me explica Muitos mortos vivos por aí Tipo um zumbi, aparelho Qual foi sua primeira batalha de MC, você lembra? Quando você começou a batalhar e por que você começou a batalhar? Eu comecei batalhando mesmo Dentro da sala de aula Em mano na escola Mas a minha primeira batalha mesmo de título Valendo alguma coisa séria mesmo Foi aqui em São Gonçalo, lá por reto No ano de 2011 Se eu não me engano Foi 2011 Eu tava nessa batalha Foi aquela que valia vaga pra Batalha do Conhecimento Uma das suas últimas batalhas do conhecimento que teve Perdeu pra Mel, se não me engano Perdeu pra Mel na semifinal Ali eu tava muito cru ainda Não sabia muita coisa de batalha Hoje em dia Aí depois de um tempo Fui aperfeiçoando Batalhei na primeira edição da Batalha do Tanque Que você filmou também Algumas batalhas Desde aquela época A que o Batalha do Tanque começou em 2012 Foi início de 2013 Foi 2011 Final de 2011 Início de 2012 começou a Batalha do Tanque Você já frequentava Já frequentamos lá desde a primeira edição É, desde a primeira Mas tem muito tempo Foi lá pra 2010 mesmo 2011 que eu comecei a batalhar Agora título Não sei quantos títulos eu tenho Ah, fala a verdade Você sabe sim Quantos títulos tem do Tanque Do Tanque eu tenho 12 E mano, e a carreira musical, cara? Você já tá há mais tempão aqui na cena Tem um grupo Apologia Urbana O grupo continua Continua, não continua Vocês escreveram poucas músicas Primeira pergunta O grupo não acabou, entendeu? O grupo não acabou Escrevemos bastante coisas Lançamos poucas Estamos com projetos bacanas Tem um projeto pra carreira solo também Vou sair do projeto Provavelmente domingo Tô no estúdio Se Deus quiser Dá tudo certo Tô fechando com beat make Aí uns beatzinhos Tô pegando beat dos amandões Malucos de fora aí do estado Tendência é evoluir, entendeu? E o grupo vai fluir também Não vou largar o grupo agora Quem não sabe o grupo Somos eu e Geraldinho Geraldo Hipólito Quem não conhece MC GD Eu chamo de Geraldinho Porque, porra Conheci ele como Geraldinho Vai ser Geraldinho o resto da vida E estamos com bastante projeto aí Vamos vir calando a boca de muita gente Tá ligado? Vamos vir navalhando mesmo Que a intenção é sempre essa, mano Todo mundo quer estar sempre no tupo E nós não somos diferentes, não E na carreira solo Pra galera Vai gravar no domingo Que tu falou agora Pretende gravar no domingo Pode explicar um pouco pra galera O que tá vindo aí Qual o projeto O que te dá uma garantia Você pode estar tudo trabalhando Nos bastidores quietinho ainda Ah, tô nos bastidores Porque eu tô com muita ideia Muita ideia Eu não tô conseguindo nem Botar isso tudo no papel Que eu acabo me embolando De tanta ideia que eu tô na mente Mas, tô no sapatinho, entendeu? Como eu falei Vou vir calando Minha intenção não é nem calar a boca dos outros não Mas pra vagabundo ver que eu não tô de brincadeira Vagabundo saber Ah, você tá aí mó tempão na nossa música Eu lanço música sim, pô Você procurar lá Tem música da Apologia Urbana O meu foco era Apologia Urbana Entendeu? Só que agora eu vou dividir Você vai focar agora mais na Apologia Ou no dia fim, Carreira Solo? Ah, vai ser os dois, mano Vai ser os dois Eu sei quem tem capacidade pra fazer os dois Se não só ficar vindo, entendeu? Primeiro grupo de rap mesmo Que eu conheci Foi ouvir através do DJ Alpincha E depois conheci o Racionais Racionais que é uma das minhas maiores influências mesmo No rap é o Racionais Em falar influências Quais são as suas influências pra compor E quais são as suas influências em questão de movimento de rua De mais cerimônicas O que você tá fazendo hoje Ou você tem alguma influência nisso Ou... e também musicalmente falando Olha, pra ser sincero A minha maior influência pra escrever hoje em dia Sou eu mesmo, entendeu? A minha realidade Não necessariamente minha realidade Mas o que eu vivo O que eu quero viver, entendeu? É claro que aprendi muita coisa Com caras, cara da antiga, entendeu? Os caras hoje em dia Aprendo muito Tem muitos ideais vivos, entendeu? Muitos caras que eu levo pra vida Os ensinamentos que me passaram Vendo o show dos caras de perto Conhecendo os caras pessoalmente Mas da antiga Pô, desde RZO Facção Central Racionais N.D. Hinaldinho Pô, é... Muita coisa Trilha sonora do gueto Se eu for falar aqui Eu só termino amanhã Desde os caras de hoje em dia mesmo E eles mantém na sua playlist? No celular? Com certeza Até hoje Não pode faltar E da nova geração? Quem tu gosta assim de ouvir? Da nova geração mesmo? É, quem tu tá ouvindo Quem tá na sua playlist? Ah, da nova geração É um bagulho muito doido Eu ouço mais... É... Shaolin mesmo O cachorro magro 30x30 Essa rapaziada que tá quebrando os Startrap E os amigos também Que tão sempre do lado ali Tô sempre ouvindo o som dos caras Quando eu gosto Sinceramente Eu compartilho, entendeu? Quando o rap passa uma mensagem Eu vou compartilhar Quando eu gosto Quando eu vejo que tem essência Eu não sou, tipo, o Deus do rap Pra ajudar ninguém a falar Que tem essência Eu não tenho não Que o rap é livre Cada um faz o que quiser, entendeu? Mas se for do meu agrado Foi, entendeu? Ninguém é obrigado a me agradar não E eu também não sou obrigado A agradar todo mundo Se inscreve lá no meu canal Facebook Facebook.com.br Barra GFMC com dois Fs Instagram JFNHMC Snapchat também JFNHMC Em breve eu vou tá criando um Twitter Novo Eu excluí meu Twitter antigo E é isso Só Se segue lá também minha page GFMC com dois Fs GFMC RJ com dois Fs Também Dá um like lá Que essa porra vai virar Rapaziada Forte abraço pra todo mundo Tei